olá pessoal seguindo nossos trabalhos aqui na apostila de faldono hoje vamos tentar mostrar pra vocês a retegida esterila de duas voltas ele é 2x2 só porque esse aqui ó ele tá com as bordes de 3x3 e hoje a gente vai mostrar pra vocês isso aqui ó 2x2 para o amigo ir praticando e na mesma armadura nem a mesma cama a gente vai mostrar os dois e já tá mais uma vez aqui seguindo os passo a passo do nosso amigo Gilberto da Silva né ele vai mostrar então primeiro 2x2 depois esse aqui da apostila que é 3x3 então vamos lá e vamos tentar mostrar pra vocês um pouco mais devagar porque ele é um pouco diferente do que a gente é acostumado a ver ó a gente pegou o passo a passo do nosso amigo Gilberto lá e vai tentar mostrar pra vocês colocamos o nosso tento aqui na base que uma volta duas fizemos essas duas passadas aqui ó ficou desse jeito que a gente vai fazer vai chegar aqui na segunda volta que a gente deu passar por baixo passamos ele aqui por baixo vamos segurar aqui ó em cima desse x porque aqui na ponta eu saio por cima e eu quero que ele fica por baixo só solto a ponta e passo ele por baixo pra ficar ficar desse jeito aqui a ponta a gente chegou passou embaixo de 2 tá vendo aí pela esquerda aqui eu completo a volta ó passando em cima de um agora ficou duas voltas né que só tava com um e meia aqui a gente já tenta alinhar esse x aqui ó não é muito fácil de deixar alinhado mas a gente vai tentando pra facilitar no final aí chegamos aqui ao lado da ponta de novo a direita dela vamos fazer isso aqui ó passar por baixo de um aqui e por baixo de um aqui no meio tá vendo que na volta anterior e nessa a hora que a gente volta volta é por baixo de dois bem diferente do que a gente acostumado a fazer e já tenta alinhar esse x aqui também ó aí passei aqui por baixo de dois do a volta por trás ó deixando um pouco mais justo para ficar mais fácil de mostrar aqui ó chego aqui ó e aqui passo em cima desse x pessoal para entrar aqui ó em cima de dois e por baixo de um e embaixo de um lembrando que os amigos que essa cama aqui vai para servir para fazer o dois por dois que a gente tá mostrando para vocês agora e depois o de borde sobre três ó passamos aqui vamos deixar um pouquinho justo para não desarmar ó ele desarma muito entramos aqui ó por cima de dois por baixo de um a próxima passada aqui na frente ó ele vai passar por cima de um que é a ponta que a ponta a gente começou aqui ó e por baixo de dois por baixo desse e por baixo desse ó e o ruim dele no começo é segurar essa armação a amiga prendeu segurar ela e o resto é moleza e passamos aqui ó por cima de um por baixo de dois vou girar ao contrário aqui ó para ficar mais fácil de segurar ó para chegar aqui e passar novamente por cima do x e por baixo de um e passamos aqui por cima de dois que é o x e por baixo de um e eu só tô sempre tentando deixar o x alinhado pessoal não é fácil mas a gente tá tentando aí pra sequência passamos aqui por cima de dois por baixo de um vamos passar novamente aqui ó por cima de um e por baixo de dois ó um tá aqui ó e o x alinhado um tá aqui o outro tá aqui na frente ó então a passada nossa é por cima de dois e por cima de um e por baixo de dois ó e a gente vai passar aqui ó por cima de um e por baixo de um e por baixo de um um e um e e ó e passamos aqui por cima de um por baixo de um e a próxima passada por cima de um por baixo de dois ó e aqui eu não posso soltar o dedo lá que ele desarma todinho por isso fica um pouquinho ruim de mostrar a gente vai girando assim segurando a ponta aqui para não soltar passamos aqui por cima de um por baixo de dois vamos passar por cima de um por baixo de um passamos vamos girando ele e vamos passar por cima de um de novo e por baixo de um o que está passando em cima dele é a ponta que eu estou segurando lá que a gente começou agora do jeito que a gente desceu a gente vai subir ou passando aqui em cima de um vou girar ao contrário para facilitar para nós para chegar aqui e subir na mesma passada por cima de um por baixo de um passamos aqui por cima de um e por baixo de um vamos passar por cima de um por baixo de dois vamos girando né e a próxima passada por cima de um por baixo de um e fazer mais uma passada aqui ó e fazer mais uma passada aqui ó e por cima de um por baixo de um e aí oi e oi e para chegar na última passada aqui pessoal passar por cima de dois e por baixo de um aqui ó novamente a gente passa aqui em cima do x tá vendo ó por cima de dois por baixo de um na frente aqui ó oi oi cima de dois e Por baixo de 1 aqui Passamos em cima do x Por cima de 2 Por baixo de 1 A próxima passada Por cima de 1 Por baixo de 1 Agora já não vai soltar mais Até que se eu soltasse ele Ele desarmava todinho Passamos aqui por cima de 1 Por baixo de 1 Vamos passar novamente Por cima de 1 E por baixo de 1 Aí a próxima passada Já é por cima de 1 E por baixo de 2 O segundo que a gente passa embaixo É a ponta, a cola E a passada seguinte Passar por cima de 1 Por baixo de 1 Para chegar aqui Ao lado da ponta E subir Do jeito que a gente desceu Passando por cima de 2 Que é o x Por baixo de 1 Passamos aqui Em cima do x Por cima de 2 Por baixo de 1 E para a sequência Que a gente vai subir Do jeito que desceu Passando aqui Por cima de 1 Por baixo de 1 Por baixo de 1 A próxima passada Também Por cima de 1 Por baixo de 1 Por baixo de 1 A próxima passada É por cima de 1 Por baixo de 2 Passar por cima de 1 Por baixo de 2 E a próxima passada Por cima de 1 E por baixo de 1 Agora vamos descer pessoal Para a última volta Desse Nosso passador Esterilho de faldô A gente vai começar ele assim Voltando por cima de 1 Por baixo de 1 Desta forma Aí passa mais uma vez Por cima de 1 Por baixo de 1 Por baixo de 1 E Seguimos agora Por cima de 1 Por baixo de 2 Bem diferente Bem diferente né pessoal Do que a gente acostumado A ver E Para a sequência Agora a gente vai até Sair do outro lado Lá passando Por cima de 1 E por baixo de 1 Por cima de 1 Por cima de 1 Por cima de 1 Por baixo de 1 Por baixo de 1 E a última passada aqui Por cima de 1 E por cima de 1 E por baixo de 1 E aqui está feito Pessoal A nossa cama né Feito a Armadura Para a gente fazer Os dois trabalhos Seguinte né Que esse aqui 3 por 3 2 no centro E 3 nas bordes E o outro O primeiro Que a gente vai fazer Todo 2 Por 2 Agora aqui ó É só Ajustar Você vê a diferença Que ele tem Porque Um segmento dele aqui Vai seguir acompanhando Tá vendo Bem diferente né pessoal Então Gostou do nosso vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe aí O nosso vídeo E até a próxima etapa E até a próxima